O aquecimento global acabou e isso não é nem de longe uma coisa boa. Nós estamos na era da ebulição global, e basicamente significa que a Terra está evaporando, e a gente junto com ela. O mês de julho esse ano foi o mais quente da história do planeta, e com certeza você sentiu isso na pele. As temperaturas do mundo todo chegaram a níveis tão absurdos que a ONU teve que trocar o termo de aquecimento global para a ebulição global. Mas o que causa isso? Obviamente poluição. Já ouviu falar em efeito estufa? A ebulição é basicamente isso, só que umas mil vezes pior. A luz do sol penetra na atmosfera da Terra, só que o ar está tão poluído e pesado que essa luz toda não consegue sair e fica presa. É como se a Terra estivesse dentro de um forno, e óbvio que isso não é lá muito legal. Se você já esquentou água para fazer miojo, deve ter percebido que ela começa a evaporar depois de um tempo, e é justamente isso que está acontecendo com o mundo desde a Revolução Industrial. E se o nível do mar continuar subindo, lugares como as Maldivas poderiam simplesmente deixar de existir, e todas as praias do mundo também. Se o mar subisse 300 metros, o que para o tamanho do mar não é uma altura tão grande assim, toda a Amazônia seria engolida, e o Rio de Janeiro deixaria de existir. E o Brasil teria uma redução de praticamente 50% do seu território, mas pelo menos agora Minas Gerais ia ter uma praia. Mas como a gente faz para resolver esse problema? Morrendo. Sim, morrendo. A situação está tão crítica que o único jeito de salvar o planeta seria se a população inteira sumisse por pelo menos uns 50 anos. E depois de 50 anos sem nenhum ser humano pisando na Terra, até o Rio Tietê ia ficar limpo. Mas tem alguma outra forma de resolver? Olha, ter até tem, mas deixa eu te falar, não vai adiantar muita coisa não. Desde os anos 20 o mundo é regido pela indústria do petróleo, e os donos dessas empresas não estão nem um pouco dispostos a encerrar ou diminuir suas atividades. Porque o mundo precisa de petróleo, e também porque petróleo dá dinheiro pra caralho. Uma forma de mudar o mundo seria se do dia pra noite todos os carros virassem elétricos, e toda e qualquer forma de combustível que não viesse de uma energia limpa fosse extinta. Mas convenhamos, isso não vai acontecer nunca. Então o que resta é aceitar mesmo. Já tem 100 anos que o mundo está caminhando para o seu fim, e a gente está bem na pior época de todas. E a gente está bem na pior época de todas.